Música Pode o mundo inteiro me deixar Meu melhor amigo me detrair Pode o meu amor me abandonar Pode a esperança me mentir Pode a minha mãe me rejeitar E o meu pai não querer mais me ver Pode até a sorte me enganar Minha própria vida me esquecer Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volto ao ponto de partida Peço a Deus pra mim Minha Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim Música E se o mundo me esquecer A sua voz vem me dizer Meu filho eu estou aqui Música Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Ele não quer viver Sofrer E se a vida complicar Sua mão vem me ajudar E me dá forças pra vencer Música Já me acostumei com isso Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Música Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Música Mas se a vida é assim mesmo Música Eu não vou desanimar Música Se a estrada é sem saída Volto ao ponto de partida E peço a Deus pra me guiar Música Jesus não vai me abandonar Música Música Mas sempre está perto de mim Música Música Jesus não vai me abandonar Música 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 Música